Cara, depois de caminhar o dia inteiro, nós estamos aqui, aqui perdemos a estrada, nesses becos bem aqui, é tudo beco, beco, olha só, a gente deve andar nessa bosta, nesse lugar, fica nesses becos, as meninas reclamando aqui, que querem mijar, eu também quero, eles querem fazer pipi, eu também quero, e qualquer lugar que você vai, você não sabe onde você vai, você pode ir para a direita, como você pode ir para a esquerda, então, você pode ir para a ferrovia, para qualquer lugar, você não sabe onde você anda nesse lugar, Venecia, labirinto, Venecia, é um labirinto, a gente, pode ir para um lado, como pode ir para o outro, aí você vai para cá, você não sabe, você vai andar mais ou vai andar menos, você vai andar, vai andar, vai andar, e vai ver lugares, que todos duvidarão de você, Esse monte de lugar velho, tem, o que tem mais aqui, é criança e cachorro, olha lá a ferrovia, ó, criança, cachorro, e gente que fuma, e fuma nesses becos bem aqui, e tudo fedido a cigarro, Nossa, nunca mais, eu quero vir aqui de novo, ô lugar, eu tenho umas bolhas, já no meu pé, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais caminhar nesse lugar, cruz credo, rapaz, rapaz, agora tem, chega um certo horário, tudo fecha bem aqui, eles só vão abrir depois das quatro, entendeu, então você não pode fazer mais nada, tudo fechado, depois das quatro, depois das quatro, e depois aqui, para você ver, tem escada para todo lado, todo lugar que você vai em Venecia, Venecia tem escada e água, água suja, eu vi uma bosta boiando, pouco faz ali atrás, entendeu, era Bruno que se jogou na água, é, eu vi um negócio horrendo, eu já postei, vocês viram ali que eu postei na ferrovia, tinha um cocôzão, ferrovia, para o lado de cá, ferrovia, não, a Treviso tinha um treco lá, no meio dos trecos lá, entendeu, é horrível, horrível, faz frio, vai mulher, ali, não, é para o lado de cá, me perdi, não, você está muito coincidado nesse vídeo, caraca, velho, olha, olha os becos que a gente tem que passar, os Fred Kruger, tem até cowboy aqui, rodando, vem aí, porra, muito louco o lugar, cara, olha, tem beco, e os becos para todo lado aqui, a outra já está falando que vai se jogar no chão, que não está mais aguentando caminhar, que a gente já se perdeu 500 vezes aqui, sem falar nesses pombos bem aqui, eles têm mira laser, cara, quase me acertaram três vezes, cagaram-se do meu lado, você tem que vir com guarda-chuva nesse lugar, de tanto dejeto que cai na sua cabeça quase, olha só, eu estou caminhando e estou observando a parte de cima, vocês estão vendo, eles ficam mirando, entendeu, mirando-se, mirando, meu Deus, quando é que eu vou chegar na ferrovia, eu não quero voltar mais aqui, é ferrovia de Roma, não vou voltar nunca mais nesse lugar, o lugar, estou perdido bem aqui, não tenho nem comida, eu tenho biscoito, eu tive que comprar uns biscoitos aqui, sabe por quê? muito caro, muito caro, aí tem até a garça bem aqui, mil, 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 ó, vai cair, vai cair, vamos filmar, vai cair, vamos filmar, vai cair, não, não vai cair, poxa vida, estava esperando que fosse cair, cai, 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 não cai, a parte mais legal aqui, Venecia, a cita de la more, a cita de la more, caraca, você entra nesse treco bem aí, esse barquinho, é bom você não está cansado não, cara, porque você vai tirar um cochilo massa, é oitenta conto, oitenta a cem, para vocês aí, fui, vou, estou chegando aqui no escampado, bem aqui, graças a Deus, graças a Deus, a ferrovia, cadê a ferrovia, quero ir embora, agora? Obrigada.